Oi gente, tudo bem? Aqui estou eu mais uma vez agora para falar sobre a caixinha da Glambox de junho que é a edição Glambox Delmette que é essa caixinha aqui, gente, que eu achei o design desse mês tão bonitinho olha só, ela toda coloridinha e aqui atrás ela está escrito toda forma de amor, né? uma caixinha aí com tema de dia dos namorados e eu sempre lembro vocês que eu tenho um cupom de desconto para quem quiser assinar a Glambox por um menor preço é só usar o cupom DAIGLAM eu vou deixar ele aqui na tela e também no box de descrição do vídeo aqui na descrição tem sempre um linkzinho, tá? que se você clicar você vai direto lá para o site da Glambox já com o cupom inserido então esse cupom ele dá R$20,00 de desconto no plano mensal R$30,00 de desconto no plano semestral e R$80,00 de desconto mais brinde no plano anual e essa semana a Glambox está dando de brinde no plano anual um protetor bronzeador da Australian Gold, tá? mas o brinde ele muda sempre muito rapidinho pode ser que mude amanhã ou semana que vem então na hora que você for assinar na hora que você coloca o cupom DAIGLAM lá no momento da assinatura ele vai falar qual brinde que você vai receber, tá? junto com a sua assinatura ah, e o cupom também é válido para a sessão Dicas da Glamshop, tá? lá na loja oficial da Glambox, que é a Glamshop a sessão Dicas da Glamshop é quase uma sessão secreta, tá? que vocês só conseguem acessar por esse linkzinho também que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? você usa esse cupom para fazer a sua compra nessa sessão em produtinhos selecionados da Glamshop e ganha mais 10% de desconto na sua compra além do desconto que já tem lá no site para quem é assinante mas agora vamos aos produtos eu gostei muito da caixinha desse mês porque veio com produtinhos assim que eu realmente gosto de usar olha só e eu vou começar então com um dos meus favoritos da caixinha desse mês que é esse tônico em emulsão natural facial da 2-1 1-2, que é uma marca cruelty free e vegana eu anotei algumas coisas sobre esse tônico aqui que uma delas, olha, é que ele é altamente concentrado em extrato de maçã, tá? que tem efeito adstringente, antisséptico e também remineralizante ele tem vitamina C na fórmula, óleo de girassol e também extrato de gengibre chinês, tá? que previne o envelhecimento e ele foi feito especialmente para peles oleosas, acneicas e seborreicas, né? e ajuda a tirar a maquiagem e as impurezas, né? ao mesmo tempo em que equilibram o pH da nossa pele esse tônico, ele tem uma textura de gel creme deixa eu mostrar aqui para vocês, ó para vocês verem que parece que é um gel creme que quando ele entra em contato com a pele ele libera água, né? então dá esse efeitozinho bem levezinho e refrescante, né? e a marca recomenda o uso depois do demaquilante ou da higienização da pele, tá? ele pode ser usado tanto de manhã quanto à noite ele tem um cheirinho muito gostoso, gente que eu vi que na forma ele tem óleo essencial de litzia cuberba é um cheirinho natural muito gostoso eu tenho certeza que vocês vão gostar e ele é para ser aplicado, tá? com um algodãozinho fazendo movimentos bem suaves na pele sem esfregar e esse produto é um lançamento, tá? da 2-1-1-2 então não tem nem o preço dele ainda porque a marca acabou de lançar e eu já estou curiosa também para saber e falando em vitamina C nessa caixinha também vem um serum facial, ó de vitamina C da Zipora Cosméticos e esse serum ele é bem interessante porque ele tem nanovitamina C e cafeína na fórmula além de ser um produto vegano então ele pode ser usado em todo o rosto, tá? inclusive na área dos olhos e a cafeína ela vai fazer esse trabalho de ativar a microcirculação, né? então o que ele faz? ele reduz as olheiras, né? ajuda também a reduzir essa bolsinha embaixo dos olhos reduzir essa aparência de cansaço em geral, né? e a vitamina C que é a nanovitamina C ela é um antioxidante, né? então além de atuar como um antioxidante ele também ajuda a uniformizar o tom da pele, né? e clarear as manchinhas esse serum aqui ele pode ser usado, tá? tanto para uso diurno quanto uso noturno, tá? de manhã e de noite e ele custa, ó eu vi no site mais ou menos 45 reais, tá? eu vi ele sendo vendido aí na internet por mais ou menos 45 reais e o terceiro produtinho é uma coisa que eu uso muito por aqui, gente que é o creme hidratante para as mãos, ó da Pharmacy Botanicals esse creme aqui ele tem biotifres naturais e água de rosas na fórmula, tá? e ele tem ação antisséptica então eu achei bem interessante porque além dele hidratar as mãos, tá? ele também tem ação antisséptica então ele mata até 99,9% das bactérias eles dizem aqui na embalagem que esse creme ele tem uma fórmula leve, tá? não oleosa e também de rápida absorção e também conta com manteiga de karité, tá? que é ótima para hidratar as mãos esse produtinho aqui, ó essa bisnaga aqui de 50 gramas ela tá sendo vendida na internet, tá? por 29 reais e temos Natura esse mês na caixinha olha só, eu recebi esse creme desodorante hidratante corporal aqui da linha Kayak da Natura, gente é um creme hidratante vocês sabem que um creme hidratante desodorante corporal é porque ele é perfumado, né? ele tem um intuito assim mais até de perfumar do que hidratar a pele então ele é muito cheiroso, gente tem uma fragrância assim bem forte para quem já conhece, né? o Kayak feminino clássico já imagina aí como é a fragrância desse hidratante, né, gente? sério, você passa um pouquinho na pele ele fica ali por horas com essa fragrância bem intensa aqui do Kayak e esse produtinho aqui, tá? ele veio uma bisnaga de 125 ml eu vi que ele tá custando aí em torno de 34 reais e eu recebi também um produtinho para os fios e um deles foi esse aqui, ó um spray protetor W Protection da Floractive gente, esse sprayzinho aqui ele promove a proteção da cor tratamento da fibra e também proteção térmica e antifreeze eu vi que ele é desenvolvido com um blend, né? rico em vitaminas e aminoácidos, tá? que ajuda a proteger os fios, né? e recuperar os fios danificados por agressões químicas e mecânicas ou seja, não só para quem alisa para quem faz progressivo mas também para quem pinta o cabelo para quem usa secador e chapinha, né? que é um tipo de agressão mecânica então ele serve para todos esses casos e ele ajuda a repor a massa capilar e protege também do excesso de calor e ele é ideal para ser usado antes, durante e depois dos procedimentos químicos, tá? inclusive eles indicam aqui, ó para usar antes de químicos como pó descolorante e é só você borrifar, tá? em todo o comprimento dos fios e secar e pranchar o cabelo, né? se você faz chapinha e tudo mais esse produtinho aqui, ó ele tem 100ml e eu vi que ele está sendo vendido no próprio site lá da marca por 62 reais e teve mais um produtinho de cabelo, ó que é essa ampola aqui da Mab, gente essas ampolinhas que eu amo usar nos meus fios essa aqui é Recovery Oils & Blend ele tem óleo de urucum óleo de pracaxi e também biox cereais que é um trio de ingredientes, né? que conserva a hidratação natural do cabelo por mais tempo, protege do ressecamento e também dá brilho e maciez essa ampola é alta aquecida, tá? então ela potencializa a ação do produto e ela, ó que vem com 15ml tá sendo vendida na internet aí por R$29,90 e esse mês eu fiz só uma troquinha que foi esse desodorante aqui, né? um antitranspirante em spray da Bov que apareceu por aí esses dias lá no Glamp Club e eu troquei ele por 40 Glamponts, tá? e o preço dele de mercado aí é de mais ou menos R$6,90 aí, olha só que legal nesse mês dos namorados a Glamp Box fez uma parceria com o Tinder então quem é assinante da Glamp Box vai ganhar 75% de desconto na versão paga do aplicativo então corre lá que ainda dá tempo de dar o seu match, né? nessa parceria aí da Glamp Box e do Tinder então recapitulando a edição do match desse mês da Glamp Box eu recebi 6 produtinhos e mais uma troquinha que eu fiz no Glamp Club, tá? e esses 6 produtinhos aí somaram R$200,00 sem contar com esse aqui que eu ainda não tenho o preço dele então os outros 5 produtinhos já somaram R$200,00 então essa caixinha passou de R$200,00 e eu gostei bastante, viu? porque vieram produtinhos bem legais esse mês e lembrando que se você ainda não é assinante da Glamp Box, tá? ou quer voltar a assinar a Glamp Box eu tenho o cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela que é o cupom da Glamp, tá? ele dá até R$80,00 de desconto mais brinde na assinatura anual se você preferir também tem um linkzinho que fica aqui na descrição do vídeo que ele já vai direto pro site já com o cupom inserido então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se curtiram não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo se inscreve também aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos e não deixe de me seguir lá no Instagram, tá? que é o arroba da Iene Camão que eu tô sempre contando novidades por lá e um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau